A menina não tem a peruca, é que está lhe expetando a peruca. Não tem ideia. Deixa-se ver. Só tem um. Olha, experimenta nela. Experimenta nela. Experimenta nela que está a cor. Só tem um gajo. E está a dar resultado de um gajo. Não, experimenta com a peruca. Não, experimenta com a peruca. Vai-lhe expetar os gajos e os gajos não tiveram quatro. Experimenta lá. Está a fazer com o lenço. Está a fazer com o lenço. Não, estou a gerar, não vou desprezer. Quatro ou cinco ou seis, todos que estão desprezados na peruca. Achas? Só tem um. Não, 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 só tem um. Aliás, esse estudo da política capaz de não resolver. Não, mas isto está dentro da rede. Isto vai enfiar dentro da rede da peruca. Se calhar mais quantos já há? Não, por quatro. Vem sempre em quatro ou cinco. Visto aqui. Vai para cima. Não, por quinto. Isto não tem que fazer. Não vai ser. Esta é a resposta. Esta é a resposta. Isto cai-te lá. Não esteja um brinco para mim. Deve-se ver naquelas... Passa só para ali. Não precisa de um topo, é só um topo. Eu peguei a cola, eu peguei a cola, eu peguei a cola, eu peguei a cola, eu peguei a cola. Olha, vou fazer isso em casa dos ganchos. É um ganchinho.